A minha fã, ela foi treinando o primeiro águas. Como é fã? Eu queria que eu queria que ele fosse. Mas só que esse tipo, mas ele tá me lembrando. Ai, tá bem? Tá fazendo a palavra. Ai, eu já fiz um prazer, a gente tava falando. É. E aí, eu acho que eu tô falando. E aí, eu acho que eu tô falando. É que você tem um prazer com o chai, que você tem um prazer com o chai, que você tem um prazer com o chai. Não, eu não tenho um prazer com o chai, mas vai sair de... Não, tem um chai, não é? Não, eu tenho um chai, não. É uma chai, não é? Eu tô falando que é o chai. Ai, minha gente vai me derrar nesse chai. Você tá com o chai? Mas não sei qual é o chai. Mas, assim, tá! Não sei, não é? É isso. Mas, realmente, eu tô entendendo, se ele mesmo, mas, ele me derrubou a frase mas, ele quer a mão. É, não, não. Não, não. Ah, essa questão vai fugir. Mas, não é? Você tá com o chai? É, eu vou ter essa carta? Obrigado.